O pessoal da educação da cidade americana, nada mais é do que nós estarmos cumprindo a nossa obrigação, muito embora nós saibamos a dificuldade que vai ser para nós administrativamente falando, do ponto de vista de contratação, desse comprometimento na toa, mas nós sabemos que esse é o tipo de investimento e de trabalho bom, porque ele é direto no futuro da cidade que a gente está falando da criançada, daquelas crianças que vão estar fazendo a cidade de amanhã, então a gente faz esse esforço com muito carinho e com muita vontade realmente de fazer, porque realmente fazendo isso nós estamos dando mais trabalho, a gente sabe disso com o professor, porque a capacitação é o tempo que tem para cada vez mais buscar se aprimorar, para levar ainda mais qualidade, ainda mais conhecimento para as nossas crianças, mas com toda certeza a consequência disso é uma cidade cada vez melhor, cada vez mais pujante, mais desenvolvida, principalmente com relação ao nosso futuro que é a nossa criançada, então tenho que parabenizar todos vocês e publicamente fazer um agradecimento por tudo aquilo que vocês têm feito, a dedicação que cada um tem dado todos os dias para as nossas crianças, geralmente eu canso, toda vez que eu falo com o Luciano, o Luciano vai sempre lá e cobre, batalha, falam, vamos ter que dar um jeito disso aqui, e não, vocês sabem, vocês conhecem ele, o homem é o pertinheiro lá da secretaria, não tem dinheiro, ele vai lá na fazenda, ele acha, não dá para fazer nada no jurídico, ele vai lá no jurídico que ele dá jeito. Então, realmente, é um secretário que não dá trabalho, ele dá solução, então isso, realmente, queria agradecer a você, Luciano, nesse seu empenho, pela sua vontade também de ajudar e estar sempre perto das pessoas abrindo o diálogo, conversando, respeitando a opinião contrária, mas ao mesmo tempo deixando bem claro qual é a sua posição. Eu acho que isso que te diferencia de muitas outras pessoas, digo, até do meio político, você tem uma posição muito clara das coisas, concordem ou não, essa é a sua linha. Então, isso é muito bom, num momento que a gente acaba vivendo muita forma rasteira de se atuar no político, você se diferencia por conta disso, olhando no olho, falando a verdade, e é mais fácil e até aprender a conversar com certeza, é mais fácil ficar vermelho uma vez do que amarelo sempre. Então, realmente, esse é um marinho que você sempre deu e a gente aprendeu com você, obrigado. E se eu não me agradecer também o DECIM, o meu secretário de transporte, ele falou que era aqui, ele já viu aí os ônibus, ele falou o vídeo também. Eu não entendi muito bem, eu não entendi muito bem, eu não entendi muito bem, o meu secretário de transporte, uma música de um terço, eu estou aí no café, mas a hora que eu senti aqui o cachorro do bota da caralho aí. Enfim, agradecer a sua pergunta, agradecer também o Duzi, o Duzi e o Luciano, eles têm feito um trabalho, eles têm apanhado um pouquinho, porque nessa política é complicada. Então, às vezes, eles não falam de vereador, às vezes, está aqui como secretário, isso tudo dentro da legislação, e se tiver uma legislação que impeça isso, eles não fazem. Mas, enquanto é possível, e tem dado conta do recado, eles são trabalhadores nesse sentido, tem conseguido fazer isso, vamos continuar nessa linha, até porque, realmente, para evitar esse vai e vem aí de concepção política que acaba, às vezes, atrapalhando a cidade. E eu queria aqui, na verdade, agradecer vocês, dizer, eu fiquei muito feliz de ver vocês, depois você passa esse seu regime aí para mim.